Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. O vídeo de hoje é sim um vídeo meio aleatório de coisas, portanto, coisas que eu me vou lembrando de questões que me foram colocando e maquilhagem prática e fácil, eu sei, eu digo sempre isso e depois às vezes as coisas não saem dessa forma. Mas é isso que eu tenho intenção de fazer hoje, portanto, vamos ver se corre bem. Antes de mais eu já tenho a minha skin care feita, mas não coloquei protetor solar e é o que eu vou fazer aqui convosco, a colocação de protetor solar. O meu é da Aven, o 50+, que já é função anti-idade. E eu, o protetor solar, uso essencialmente nestas zonas aqui, sinto mais, que é onde tenho tendência a ter manchinhas. E depois espalho por todo o rosto. Como um creme. Não sei se é assim que vocês fazem. Aqui assento um pouco mais em cima dos meus sinais. Olá dermatologista, porque cada vez estou a ficar com mais sinais. Não sei se vos está a acontecer isso. Se já vos aconteceu. Eu não meto muito junto aos olhos, porque eu tenho tendência a lacrimejar com todos os protetores solar. E então, só mais incidência, mais aqui. E como vou sair? Quando não vou estar, vou sair. Quando não saio, não tenho tendência a colocar protetor solar. Mas se vou sair, coloco. Entretanto, às vezes, por uma questão de hábito de não colocar, se não vou sair, o que é que me acontece? Às vezes, estou maquilhada e não tenho protetor solar. Então, utilizo um spray da Bioderma. Então, portanto, vou utilizar um primer. Vou utilizar o hidratante da Kiko. Vamos lá ver, então. Tem havido questões que eu tenho preparado, que meninos que perguntam. Ai, onde é que eu hei de comprar maquilhagem barata? Nos dias de hoje, eu noto que existe muito pouca gente interessada em maquilhagem de alta gama. Eu tenho imensa. E uso pouco, porque noto que não são os vídeos que tenham grande preferência. Vou colocar aqui um hidratante labial. Mas, as questões é mais relacionadas onde é que eu posso encontrar maquilhagem barata. Que conheças e que é de boa qualidade. Que é quase os 3 Bs. Bom, bonito e barato. Mas, fisicamente, porque muitas pessoas não gostam do online. Ou não estão familiarizados com as plataformas. Ou porque não gostam mesmo de fazer essa compra online. Têm várias opções. Têm a Diamantino Viegas. Têm a Pluricosmética. Ambas a Pluricosmética, uma como a Diamantino Viegas. Têm a marca portuguesa Andréia. A marca portuguesa e que existem em ambas as lojas. Em que vocês podem ter acesso. Portanto, o que é que eles têm mais? O que é comum? Têm a L'Oreal. Têm a Prestige. A Prestige Polaricosmética. Tem a Maybelline. A Diamantino Viegas também tem uma outra marca que eu agora não me lembro o nome. Mas tem. Tem marcas. A Wells. A Wells tem Essence. Tem a Catrice. Makeup Revolution. Makeup Revolution. Tem uma outra marca. Tem a Skinnery. E tem uma outra marca que é a Physicians Formula. E não sei se tem mais alguma. Mas pronto. Essas têm. Depois, ainda fisicamente, têm aquilo Kiko Milano. Que tem preços. Dependendo daquilo que pretendem. Se for de... Vão em promoções. E têm sempre algo que vocês ficam a ganhar. Portanto, não nos chai tão caro com essas promoções. Porque neste momento a Kiko já é uma gama média. Já não é uma gama baixa. Depois, tem a Douglas, a Sephora, a Body Shop, Profumes e Companhia, a Rituals, a Englou, a It Style, quem disse Bernice, Boticário. Portanto, essas lojas são todas fisicamente. E vocês têm... Eu até escrevi aqui que era... Não sei se me esqueci de alguma. Têm variadíssimos preços. Se querem algo mais barato na Sephora, vão pela marca Sephora. Se querem mais barato na Douglas, têm mesmo a marca Douglas. Ou a Art, a Decode, que há lojas que ainda têm também. Body Shop, Profumes e Companhia, tem NYX. Tem Bourjois. E depois tem outras. Portanto, estou a dizer as que possam ser mais económicas. A Body Shop também tem. E por vezes até tem algumas promoções. A Rituals também tem. A Englou, neste momento, até está com algumas promoções. E It Style também, é uma gama média baixa. Quem disse Bernice e Boticário. Portanto, estas são aquelas que... Que na realidade são mais fáceis de vocês encontrarem. Têm a Mac. A Mac também. Mas não é de gama baixa. Portanto, depois existem... Se me esqueci de alguma, peço desculpa. Existem as lojas que são de vestuário e acessórios. Como é a H&M, a Pull&Bear, a Zara, a Bershka. Já têm na sua linha... Maquiagem. E que vocês podem ver. Tanto online como fisicamente. E optar por algumas dessas marcas. A H&M, que eu conheço neste momento, é só a do Colombo. Que tem a marca. A Pull&Bear tem uma ou outra coisinha. Portanto, não tem muito. A Zara que saiu agora recentemente. A grande evolução da Zara em termos de maquiagem foi agora. E a Bershka também tem algumas coisas. Portanto, mas estas marcas, por exemplo, a H&M, a Pull&Bear, a Zara e a Bershka. Não são gamas baratas. Porque se formos a ver entre a Kik Milano e estas marcas. Então, vale mais a Kik Milano. Vale mais a Englou, a Itstyle. Percebem? Portanto, há que ter aqui um meio. Uma avaliação daquilo que querem. Mas se querem realmente marcas acessíveis. Vocês têm Diamantino Viegas. Realmente, com algumas marcas que são acessíveis. E têm, às vezes, algumas promoções. Pluricosmética. Wells. E os hipermercados. Portanto, os hipermercados também têm marca de maquiagem própria. E também têm outras marcas. Como a Bambolina L'Oreal. E, às vezes, têm as duas promoções. Leve 3, Spark 2. A Douglas, a Cefra, também têm essas promoções. Portanto, é uma questão de procura, de busca daquilo que vocês, na realidade, querem. Ok? O que eu não queria deixar era de salientar que a marca portuguesa, por exemplo, a Andreia. Não estou a ser patrocinada pela Andreia, longe disso. Existe na Diamantino Viegas e existe na Policognética. A marca Prestige. Que é uma marca que não é... É uma marca também acessível. Não é muito cara. Também existe na Policognética. L'Oreal, Maybelline. Portanto, depois têm a Wells, que tem tudo. Aquilo que eu disse, Essence, Catrice, Make-up Revolution, Physicians, Formula, Skinnery. Portanto, já tenho a pelezinha hidratada, hidratada. Eu coloquei, eu não mostrei, o Smart Drops da Kiko. Está na linha regular da Kiko. O meu tem um bocadinho ainda no fundo. E eu queria o gastar. Não que não goste dele, mas porque já está aberto também há bastante tempo. Bom, para começar, vou utilizar uma base de maquilhagem. Vou utilizar exatamente a base de maquilhagem da Andréia. Que é uma base de maquilhagem que eu gosto. É a HD Perfect Peak. Esta base de maquilhagem Alertos, que tem assim, é muito boa para viajar, porque tem assim o pão, o goteirozinho. Tem só 25 ml de produto. Já se disse isso várias vezes. Neste momento, eu não, já não tenho a esponja da Andréia. Já não tenho o corretor da marca. Portanto, vou fazer algo leve. Eu podia ter utilizado BB. Então, só para dar uma leve informização, só que vou colocar esta, este pãozinho, em os meus brincos. É um passarinho. Já vos aproximo. Às vezes falam dos meus brincos. Eu adoro brincos. Se me querem ver feliz, ofereçam brincos. Diferentes, então, adoro. E vou corrigir levemente, porque aquilo que querem é uma maquiagem para dia-a-dia. Já vos disse que as minhas maquiagens para dia-a-dia... Claro, quando estou a trabalhar fora de casa, neste momento estou a testar, mas quando estou fora de casa, eu maquilho-me com as maquiagens que vocês veem no canal. Agora, quando eu estou em teletrabalho, eu utilizo também um pouco mais discreto, talvez, direi o termo. E não tantos produtos. E, por exemplo, utilizar mais BB Cream do que base. São opções. Eu utilizei a base da Andrea, mas são opções que temos no mercado. Bom, eu vou utilizar... O da Essence, o camuflaje, neste caso é o Cream. Este vídeo vai ficar longo, porque a gente vai falando. Depois, outra coisa é sobre as técnicas de maquiagem que tanto se fala. Vocês, ao verem vídeos de maquiagem, têm que selecionar aquilo que acham que, para vocês, é importante, ou seja... Ah, aquela menina está a fazer o vídeo e mete o corretor aqui. Eu não coloco o corretor aqui, porque aqui é onde eu tenho tendência a sorrir e a ficar. Eu acabo por espalhar o corretor e o corretor vem assim. Portanto, em direção... Tenho aqui... Mais um bocadinho. Se veem que o vosso corretor não tem nem tem muita cobertura, o que é que vocês fazem? Deixam ele secar um bocadinho e só depois é que o trabalham. Está bem? Por exemplo, este corretor até tem muita cobertura. Não é cobertura total, mas é uma cobertura média bastante aceitável. E eu deixo secar um bocadinho e não estou a utilizar o pincel. Portanto, aí o óleozinho que eu utilizei nos dábios foi da NYX. Pronto, como vêem... Fica minimamente corrigido. Querem pó? Não querem pó? Eu hoje não vou colocar pó, porque eu vou utilizar só blush. Uma vez que dizem que os essenciais... Eu vou utilizar... Olha, eu esqueci-me da loja da Flor Mar. Também tem a loja Flor Mar. E também tem uns preços um pouco mais baixos que a Kiko Milano. Portanto, para mim, entre a Kiko Milano e a Flor Mar, a Flor Mar acaba por ser mais acessível, em termos económicos. Só que também não existem muitas lojas. Portanto, há de ver isso. Outras lojas, por exemplo, internacionais, que também me... que aí têm de comprar em site. Tem a Notine Primor, Make Beauty, Look Fantastic, Filonic, Druni, Winnie... Portanto, a Kiko Milano também tem site. Mas, essencialmente, essas. Portanto, eu vou utilizar da Flor Marios de Laranjinha. E ele é a cor Touch of Fabricol, 46. É assim. É um laranjinha. E vou utilizar de iluminador esta sombra da Milani. Portanto, lá está. Flor Mar, fisicamente, Milani só na Make Beauty ou Primor. Isto é uma sombra, e é a sombra número 28, Bella Chiffon, que eu gosto imenso dela. Olhem. E que dá uma iluminação bastante boa. Assim. Se têm muita textura na pele, têm que evitar um pouco o iluminador. E entre isso... Ou então, um iluminador em creme, que não evidencia tanto a textura como os de pó. Este iluminador, realmente, esta sombra é muito versátil. Então, não vou colocar bronzer. Vou apenas colocar este iluminador. Este blush. É um blush já com bastante... Como é que eu quero dizer? Brilho, mas deixa o rosto... Estimado. E assim um pincel... E eu passo aqui no nariz. Acho que exagerei no nariz. Se exagerarem, pegam na esponja e retiram o excesso. Sempre em direção às têmporas, que é para dar a sensação que o rosto é mais alongado. E isto seria... Estou a falar com vocês, mas isto é rápido. Antes disto, se quisessem, podiam colocar um pó se têm necessidade disso. Olha o meu pincel. Está-se a desfazer. E é novo. É da marca Ibra. Estranho. Pronto. Agora, sobrancelha. Se querem colocar um fixante de maquiagem, é agora o momento, porque já têm os produtos todos no rosto. Eu estou a usar o da Letícia Well. E tenho-vos a dizer que gostei. Se encontrarem, comprem porque realmente ele não é um fixante. Ui! Vai ficar... Não, mas fixa bem. Tirei daqui o meu... Aquele que todas as youtubers têm. Só que ele está num saquinho guardado. E para não ir buscar, comprei um lequezinho. E assim, se fixa tudo. Está ali. Nem bem. Agora, sobrancelha. Meninas que tenham sobrancelha rebelde ou não, vou utilizar apenas um produtinho. comprem um escovilhãozinho destes para pentear se optarem pelo géis de sobrancelha, porque os géis de sobrancelha não têm esse escovilhão, mas se optarem por um lápis, o lápis já têm. Portanto, eu vou optar por uma coisa mais simples, só para elas ficarem. O que eu estou a usar é da L'Oreal, o Age Perfect. Que na altura, quando fiz o vídeo, não sei se já foi para o ar ou se ainda vai. Acho que ainda vai para o ar. Não gostei da cor. Acho muito... Muito clarinho. É para louro, mas é mesmo muito clarinho. Mas vou mandar vir da Notino a outra cor a seguir, porque eu gostei do aplicador. E o produto em si também fixa muito bem. Sobrancelha feita. Se vamos utilizar uma sombra, seja só de com o que houve, seja uma sombra só na pálpebra, se têm pálpebra oleosa como eu, então utilizei um primer. Não é o primer que veio há mais tempo. Este é da Rimmel, o Magnify Highs. E eu coloco um pouquinho. Para durar, para não... Para acharmos durarem todo o dia, sem estarem a acumular, sem ganhar aquela gordura que está aqui da pálpebra, que tem tendência, quando se tem pálpebra oleosa, a ficar aqui num vinco disso. E está feito. Estão a ver? É muito prático. Daí, eu vos dizer, usem um primer. E o corretor não é primer, gente. O corretor, então, se vocês tiverem pálpebra oleosa e forem colocar um primer, forem colocar um corretor, para mim ainda fica pior. Depois pego aqui num pózinho e vou fixar só um pouco este produtinho, que por acaso não era este pincel. este. Assim. Se é um ir só ali, não precisam... Ah, eu só vou ali e eu sento como se ela faz umas comprinhas. Aí, não é preciso, pegam um bocadinho de pó com um pincelzinho e passam pela pálpebra toda para fixar ao fim e ao cabo bem e umas horas não vai ficar a acumular ali produto nem que depois vão me desmaquilhar. Mas no dia a dia para 7, 8 horas de trabalho devem fazê-lo. Eu, pelo menos, sou desse género. Agora, ai, gostava de fazer um eyeliner esfumado mas fica-me sempre mal mesmo esfumado que a mim também me acontece. O que é que eu faço? Mesmo esfumado eu utilizo micropor. Às vezes corre bem sem micropor outras vezes não corre bem com ou sem micropor. Portanto, então o que é que eu faço? Coloco o micropor que é uma fitinha específica para a pele aqui aqui e estamos no verão então podemos utilizar uma sombrinha ou um lápis assim de cor mas vocês ai, eu estou habituada estão habituados vamos fazer aqui um bocadinho o côncavo simplesmente isso. a luna a vir aqui vou pegar aqui num que é luna que é amor e ver se estava aqui alguma tenho aqui uma rosadinha vão ver que é quase quase o meu tom de pele e vou utilizar por cima ai, mas eu gosto mais de castanho coloco um castanho isto é só para dar uma dimensão ali ao olho se não têm sombras bronzer se não têm bronzer colocam o blush se for mate que é para não ficar com tanto brilho aqui nesta zona é só para delinear um pouco a zona do côncavo para não ficar sem sem forma sem dimensão e pintam vamos ver que isto faz a diferença fica tudo fica aquela zona fica pintada fica maquilhada pronto a paleta que eu estou a utilizar é de blush nude aqui tem Maybelline não é das minhas preferidas mas eu tirei por algum motivo foi para ver se eu uso então temos vou aqui utilizar um lápis da Sephora e são os à prova de água vou utilizar um verde e vou utilizar uma sombra verde embora vá ficar verdes diferentes mas eu vou tentar arranjar aqui um verde igual e já volto encontrei encontrei várias mas esta da Engló que vocês escolhem as sombras e depois montam a paleta tem este verde aqui portanto é muito bonito e tenho aqui da Mio que também tem um verde eu vou deixe-me cá vou fazer aqui um da Mio e a Mio existe à venda na Primora vou colocar aqui na minha mão para ver qual é que o lápis estas são todas bem diferentes vou utilizar uma vou utilizar a da Englote e o lápis da vou tirar aqui um lápizinho para o lápis vou fazer como se fosse um alineado é um guia ao fim ao cabo que vocês colocaram aqui e fica direitinho se querem mais se vê que ah mas está muito poroso agora é isto que eu queria assim vocês podem fazer com bem entenderem ok assim se querem com uma sombra fazem o mesmo mas com um pincel vão ficar verdes diferente mas se quiserem para durar mais utilizam um Duraline mas acredito que no vosso dia a dia neste ficou direitinho pronto vou-vos aproximar estão a ver lápis sombra podem intensificar isto é ao vosso gosto ficar delineadinho e certinho ai mas eu não gosto disto assim quero esfumar então vêm com um pincel até vou utilizar outro e esfumo este lápis que eu usei à prova d'água e se vocês querem realmente esfumá-lo não devem esperar o tempo que eu esperei devem esfumá-lo logo e assim fazem a demarcação se quiserem auxiliar de uma sombra podem fazê-lo verde e esfumo e assim não fica tão demarcado se quisessem ficar só com o lápis é colocar o lápis esfumal podem aproveitar se quiserem depois colocar assim não é? portanto este fica de uma forma fica direitinho direitinho mesmo e esta mesma coisa portanto tanto com o pincel como com o lápis normal portanto aqui só sombra aqui lápis esfumado com sombra se for com o pincel típico de eyeliner funciona exatamente da mesma forma é colocarem e fazerem os traços e ele fica assim direitinho não a ver portanto eu ao meu ver tenho mais dificuldade se não usar o guia do que usando o guia depois o que é que podemos colocar aqui não estejam preocupados que eu não vou para a rola hoje o vídeo é mesmo só para falarmos por isso é que estou a fazer desta forma aqui o que é que se notou notou-se que desapareceu um pouco o o blush e o iluminador e a gente volta a repor se quiserem fazer os olhos primeiro fazem de modo a não estragarem a pele isto é muito rápido eu é que estou ai agora eu estou a falar convosco mas isto é muito rápido se quiserem utilizam a mesma sombra como o iluminador do arco da sobrancelha mas como vocês querem uma coisa tão natural acho que não precisam disso então um lápis de sobrancelha vou buscar aqui um por exemplo da Kiko colocam um pouquinho e esfumam é só para levantar ali o arco e parecer que o rosto está mais esticadinho é sem brilho também podem utilizar o outro lado que tem um pouco de brilho vão ver entre um lado e outro também não vestir a tempo nenhum e vale mais fazê-lo com lápis que é um pouco mais preciso do que com sombra e até podem não ter sombras clarinhas e só utilizarem eyeliner ou também dá para fazer o eyeliner que vocês utilizarem dá para fazer sempre com micropor seja com caneta seja com gel dá sempre para ser feito dessa forma tenho aqui um poroto na minha cara que quero tirar com um pincel retiram os excessos que eventualmente tenha no rosto um olho outro olho vocês podem fazer isto com tudo com tudo mesmo portanto o eyeliner pode ser feito desta forma agora quero a parte de baixo do olho vou buscar este verde menta este verde menta não este verde lima porque é mesmo aquele verdinho na sombra da minha no trio tenho estas sombras há muitos anos só que pigmentam tão bem que eu não não me quis desfazer delas estou a colocar pouquinho e assim ok se querem ah eu quero colocar uma sombrinha na pálpebra toda então depende daquilo que vocês queiram eu vou utilizar este amarilinho que está aqui da Mio e vou colocar na pálpebra de passarinho com um pincel um pouco mais preciso porque mudámos de ideias de não querer a pálpebra vazia este amarelo pigmenta bem ok e como fizemos o concavo fica tudo muito com o pincel de esfumar que eu tinha há pouco o que é que foi para cima do meu pc ou ai não não gosto quer de uma coisa mais mais suave mais discreta vem à paleta que eu vos falei há pouco vem aí este tonzinho rosado porque isto se for feito antes de colocar a sombra não precisam estar com aquela preocupação ai meti o dedo mais para dentro ou mais para fora por isso é que fui buscar um pincel mais fininho mais detalhe pronto estão a ver vocês é que sabem o que querem podem ir pelo mais simples só o eyeliner mais nada como podem fazer de acordo com aquilo que vocês gostem ai mas eu ainda quero colocar um lápis na linha d'água colocam um lápis na linha d'água querem que é preto verde castanho portanto vocês podem fazer essas alterações tenho aqui um lápis do mercadona que é verde hoje deu-me pós verde mercadona também tem maquiagem este trouxe eu de Espanha já uns três anos 2019 2018 só que é um verde que eu gosto muito vou-vos colocar aqui e aguenta-se bastante bem na linha d'água portanto está feito máscara de pestanas e na máscara de pestanas vocês têm que ver com o que é que se sentem mais confortáveis não é porque às vezes nós utilizamos em câmara determinados produtos que não se adequam propriamente ao ao estilo da pessoa e ao tipo de pestana da pessoa portanto depende muito daquilo que se queira eu vou utilizar então uma máscara de pestanas que gosto imenso que já não está a não ser que encontrem aí bocadinhos de restos de coleção que é o make make up it's simple pool party da andrea é à prova de água e tem assim uma escovinha de toda a vida portanto assim ai meu Deus assim limpar antes que passe lá a mão assim até esta e eu gosto gosto imenso dela porque ela mantém a curvatura durante todo o dia ai não consigo sujo-me toda Carla o que é que eu hei de fazer tem estes coisinhos e colocam e maquilham a pestana e já não se surve ok existem estes também que são da cefra estes são do ebay existem na loja dos chineses depois ai Carla sujei a palpebra deixar secar depois de seco tanto dá para tirar com o cordonete como tirar com um escovilhão o spooler spoolier spoolier mas coloquem sempre máscara de pestanas fiquem nem que seja só uma camada fica super diferente o olho eu fiquei com o olho de cada cor acham que se eu fosse assim para a rua alguém dava conta acho que dava mas também não iam ligar muito sim outra vez eu me sujei aqui também até é bom porque depois olha agora ali não pensem que são só vocês que se sujam eu gosto sempre de colocar um bocadinho máscara nas pestanas de baixo acho que fica tudo mais uniforme e como é à prova de água meu amor está de cima do do portátil da mãe assim existe muitas outras que eu também gosto nestas duas da Essence portanto depende muito daquilo que se queira e tenham sempre à mão a sério tenham sempre à mão cortonetes tenham sempre à mão toalhitas que as toalhitas fazem falta por exemplo se tiverem uma coisa destes limpam-no logo fica logo tudo limpinho vou-vos mostrar o micropor o micropor que eu comprei este comprei na farmácia e eu tinha aqui o preço mas já não tem ah tem tem 3,70€ portanto é mesmo micropor 3M isto dura imenso urgente isto tem 7,5m portanto tem bastantes e isto para peles delicadas permite transpirar a pele hipoalergénico permite que a pele transpire hipoalergénico para peles delicadas portanto na boa agora agora vou tirar aqui utilizei várias marcas como viram agora vou aqui buscar o spooler spoolier ou spooler tirar já saiu e agora aqui se acharem que coisa ainda bem vêm cá com ficar mais lisinho e está feito agora eu retiro sempre das linhas com o cotonete ou com o dedo faço assim e das linhas faço a retirada do corrector que se acumula sempre lá e já não volta para lá porque eu já tipo selei ao fazer isto faço assim e está feito estão a ver acho que fica sempre muito agradável estão a ver aqui era o eyeliner onde as pessoas têm todas muita dúvida e sem ser eyeliner querem uma sombra bastante esfumada ali no canto veem como ficou a sombra tá portanto a sombra fica esfumada se vocês assim o quiserem não quero fazer eyeliner mas quero que a sombra fique de mercado ali no é uma forma de fazerem lábios o que é que vamos colocar nos lábios vamos colocar uma marca talvez que seja temos também uma outra temos o AliExpress para quem quer também compras em sites internacionais então tenho o AliExpress tenho esta marca Nordshow e vou utilizar é um batom líquido mate o AliExpress Estes são Os mais semelhantes que eu encontrei Para os Soft Matte Lip Cream da NYX Portanto Mesmo em termos de embalagem Estes são muito semelhantes E se querem Eu tinha colocado um Como é que se chama? Um óleozinho antes Mas se querem os vossos lábios Mais hidratadinhos Vamos colocar aqui um gloss Estes são os mini glosses da Clinique Vou aqui pegar Aqui está O lábio Ah, mas todas as vezes que eu vou pintar os lábios Estão a ver que eu vou ali para colocar O meu batom Sai Batons cremosos Um lápizinho Kiko É o primeiro produto de hoje Da Kiko E delineam Antes Não precisa de ser Deviam ter feito antes Mas depois também conseguem Ter uma precisão Ok Portanto Acho que ficou um look Bastante interessante E respondi aqui Algumas questões Espero que tenham gostado Porque Na realidade Às vezes são coisas Que são práticas Que são fáceis E o delineado Para muita gente E o esfumado É muito complicado E o facto de utilizar Microport Tanto nos esfumados Como nos delineados Ajuda Ajuda E é imenso É só terem Em casa isso Colocarem Até podem fazer Antes Só o olho E vão ver Que fica Diferente Faz toda a diferença E um dia mais tarde Vocês já nem te citam No Microport Eu Pessoalmente Eu gosto da forma Como fica a Microport Ali tudo direitinho E utilizo bastantes vezes Portanto E também Quando se tem Pálpebra descaída O facto de se utilizar Microport Ajuda A que a pálpebra Pareça Que está mais subida E não tão descaída Bom Utilizei aqui Várias marcas misturadas Para vocês terem A noção também De que Se pode comprar Tanto em lojas físicas Como em lojas online É uma questão Daquilo que se quer É uma questão De gosto É uma questão De disponibilidade física Em relação às lojas E também Uma disponibilidade financeira Portanto Nós podemos aqui Dar sugestões Vocês é que Têm que analisar Se essas sugestões Se adequam Ao vosso tipo de pele Eu tenho uma pele Diferente Todos temos uma pele Diferente Nós temos Pestanas todas Diferentes O que me fica bem A mim Não significa Necessariamente Que fique bem A vocês Mas ficam apenas Com uma sugestão De que ficou bem A alguém E então Que podem tentar Testar E usar Para o dia a dia Para os vossos dias especiais Bom Se conhecem Alguns destes produtos Que eu falei Ou se querem Indicar algumas Outras lojas Que possam Eu não ter falado aqui É uma questão De deixarem Alguma sugestão Em relação aos Eyeliner Para nos ficarem precisos Deixem na caixinha De comentários E eu vou ler Todos com todo o carinho Por nós Por aqui Um beijo Um beijo No vosso coração E encontramos-nos No próximo vídeo